Olha, é como eu sempre digo, se você tem um sonho, um objetivo, basta você se esforçar muito e acreditar em si mesmo. Estudar, se determinar e definir o seu futuro, tudo isso faz parte da vida para você ser quem você sonha ser. Nada é impossível. Mas não me entenda mal, não estou falando que você tem que ser animado toda hora. Olha, feliz 24 horas por dia, não é isso que eu estou dizendo. Todo mundo se sente triste às vezes e não tem problema nenhum em colocar esse sentimento para fora. Com vocês. Acidez. Eu não aguento mais a minha acidez. Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Seus olhos, paz e tudo que fez Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Te ver mais uma vez Te ver mais uma vez Quando eu acordo Já sinto falta do seu abraço Seu chaveiro em minha bolsa Seus desenhos no quarto Não quero mais ver suas fotos no celular Pois toda vez Elas me fazem lembrar de que Agora você se vai Agora você se vai Não há nada que eu possa fazer Não há nenhum Deus nesse mundo Que me leve a você Eu não aguento mais a minha acidez Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Seus olhos, paz e tudo que fez Tudo que eu queria era te ver mais uma vez Tudo que eu queria te ver mais uma vez Te ver mais uma vez Te ver mais uma vez